A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Juventude e Patrimônio Histórico, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, abriu oficialmente a 43ª edição dos Jogos Escolares. O Ginásio de Esportes, governador João Castelo, recebeu um público expressivo e centenas de jovens, pais, mães, professores, treinadores e gestores prestigiaram de perto a retomada das atividades com uma grande festa. É muito bom, porque a gente passou dois anos em casa, sem poder sair. Aí é muito gratificante agora, né? A abertura dos Jogos. A gente está participando muito bem, viu? Foram inscritas 58 escolas municipais, estaduais e federais, perfazendo um total de 2.354 jovens inscritos. Caxias precisava disso. Hoje é o dia ímpar. Nós temos há dois anos, há três anos sem Jogos Escolares. Então, hoje, Caxias nos abençoou. A gestão municipal nos deu essa oportunidade para que hoje nós estivéssemos aqui fazendo essa grande abertura a esses Jogos do 4 a 0 e do 3º Jogo Escolares Caxias. A abertura foi emocionante com a entrada de todos os atletas. Durante a execução do Hino Nacional, foi bonito acompanhar todos cantando juntos. Logo depois, houve o acendimento da Pira Olímpica, dando início, de fato, à competição. O prefeito Fábio Gentil declarou abertos os Jogos Escolares, seguido de uma performance feita pela Escola de Dança do município de Caxias. A solenidade também foi prestigiada por secretários municipais, vereadores, autoridades civis e militares que se fizeram presentes. A gente precisa valorizar o esporte. O esporte é vida. E depois de dois anos de pandemia, por conta da vacina bastante avançada, primeira dose, segunda dose, terceira dose, quarta dose, hoje a gente pode estar aqui comemorando esse histórico evento que sempre aconteceu em Caxias. Nossa juventude está de parabéns nesse retorno, depois desses dois anos de pandemia. Caxias está de parabéns e nós somos os grandes parabenizados pelo que está acontecendo em Caxias. Hoje os jovens estão unidos, todos alegres e felizes por esse retorno dos Jogos Escolares municipais. Depois de dois anos retornando aos Jogos Escolares Caxienses, que em todo o estado do Maranhão, o Jogos Escolares de Caxias é o melhor do interior do estado. E hoje o prefeito Fábio Gentil, a Secretaria de Esporte, a CEMEC, por estar disponibilizando à população caxiense esses Jogos Escolares, que sem dúvida ficaram na história do Caxias. Depois de dois anos retornando, parabéns Caxias, parabéns atletas. Hoje nós podemos ser a cidade que tem os maiores índices de vacinação no Maranhão, e por causa disso poder realizar uma aglomeração, uma festa tão bonita como essa, que era tão sonhada pelos jovens da nossa cidade. Então, viva a ciência, viva a saúde, viva Caxias e viva o Jex. Durante os discursos das autoridades, o prefeito Fábio Gentil e a deputada estadual Daniela ressaltaram a importância da retomada dos Jogos Escolares depois de dois anos de pandemia. Em um momento emocionante, o prefeito Fábio Gentil deu uma volta olímpica ao lado de uma criança com deficiência física, demonstrando que os Jogos Escolares também são marcados pela inclusão. Os Jogos Escolares que vêm com essa energia total da nossa juventude, essa juventude que estuda, mas também que faz esporte, porque através da educação a juventude cresce, mas também através do esporte, não se tem tempo de lembrar em drogas. O esporte é vida e os jogos fazem com que a gente se comungue de um mesmo objetivo. Para nós é um prazer receber todos os alunos aqui, nesse momento de comunhão, de comunhão mesmo, de não só do ensino propriamente dito, mas do trabalho que se faz na sala de aula para que os nossos alunos cresçam e cresçam com saúde. E o esporte é saúde. Eu nunca havia visto uma abertura de jogos na magnitude que eu vi aqui em Caxias. Como sempre, a prefeitura se apreendendo, se sobressaindo, e é claro que participar de momentos como esse nos motivam a investir cada vez mais na educação e no esporte. Passaram-se dois anos e restava dúvida. Nós vamos voltar às nossas atividades algum dia? Mas nós tínhamos a esperança, a fé em Deus, que a gente pudesse se adonar. E hoje, ao entrar nesse esporte lotado, viveu a alegria dos nossos jovens, nossos professores, nossos educadores, nossas crianças, que não tem preço. Cheguei feliz e saio muito mais feliz ainda. Ao todo, os estudantes vão disputar em 14 modalidades esportivas. São elas, taekwondo, futebol de campo, badminton, voleibol, atletismo, basquete, dama, tênis de mesa, queimada, xadrez, beat soccer, vôlei de areia, handball e futsal. Os jogos escolares vão de 23 a 30 de junho, envolvendo escolas da zona urbana e da zona rural. Como faz dois anos que não tem jogos escolares, uma expectativa muito grande, principalmente para o taekwondo, que é a terceira vez que a gente está realizando os jogos na modalidade taekwondo. E a gente bateu nosso recorde de atletas com mais de 100 atletas. Então é um marco muito grande para a gente. A gente sabe que esses jogos é mais uma inclusão, porque tivemos dois anos parados. E é isso, a gente vai botar os atletas para fazer o melhor deles. Claro, nós temos atletas lá prontos para disputar os james, prontos para disputar os james. E a gente vai trabalhar para trazer um bom resultado para Caxias, como sempre.